A CIDADE NO BRASIL 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 Ação! Ficou! 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 Ação! 4-0! 2-0! 10, 10, nine! Aí, lá. 15, 10, 10! Quem aqui! Vamos! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. 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 Paras Antônio, 2. A CIDADE NO BRASIL Um, dois, três! Praga, praga! Os peixos! Um, dois, três! 3! Brawa! 2! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 2! 1! 1! 2! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL